Vamos aí, Chartão. Vamos, vamos lá. Vamos fazer um gol, vamos fazer um gol, Chartão, que a gente volta pro jogo. Vambora. Vai tentar de sacanagem, né, quando voltar pro jogo 4x0, dá pra voltar ainda? Dá, claro que dá. 2x2, sobrescrito 2x2, sobrescrito 2x2, como é que você está, meus parceiros? Obrigado, pessoal. Já tem dois icons feitos aqui, tá? Já tem também... Ó, eu fiz offline isso aqui, tá? Também já tem o DSM93. A gente tá na conta qual? Deixa eu abaixar, porque eu tô falando muito alto. A gente tá na conta DSM... A gente tá na conta Futebol Real Oficial, tá? Já está aqui o time que vai jogar a Copa dos Streamers. Eu acho que eu vou com esse time pra mata-mata mesmo, pessoal. Até bom pra treinar. Esse é o time da Copa dos Streamers. Se tiver alguma ideia pra evoluir esse time, pessoal, me dá uma dica aí, tá bom? Ó, eu vou abrir esse DSM aqui, fazer dois icons, voltamos pra cá, abrimos quatro icons, vamos pro mata-mata, e depois Copa dos Streamers, tá bom? Fechou? DS... Não! É, DSM93. Tá no AD? Não. Bora habitar! Bora habitar! Cara, eu já tenho o David, cara. É, eu vou pegar o Gonzalez. É, eu vou pegar o Gonzalez. Eu já tenho o David, eu já tenho também o Alvarez. Vou pegar ele, pessoal. Vou pegar esse homem aqui. O David já tem o cara. Quanto que vale? Boa noite, Charcão. Meu grudo, meu malvado favorito. Meu gru? Vou e meu grudo, meu malvado favorito. Vou e meu calabreso. Vou e meu mortendelo. Vou e meu precheco. Vamos mandar pro clube. Vou e meu cagatronco. Quatro icons. Vou e meu mela cueca. Vou e meu delícia. Vamos lá, rapidão. Vou fazer os icons aqui rapidinho. E a gente já abre aqui. Pera aí, pessoal. Cara, é... O maluco de ontem, eu procurei ele pra pegar a tag dele. Não apareceu, sumiu. Os modos não acharam. Então, ele peidou. Não fui eu. W.O. pra mim. Ganhei desse cara aí. Tá, eu ganhei desse cara aí, pessoal. Conforme prometido, quatro icons. Fizemos quatro icons, irmãos. Hoje a papada vai tirar quantos? Que isso, irmão? Pessoal, vamos lá, então. Primeiro icon, já abri. Já apertei. No pau. Caramba, cara. Desde ali é bom. Desde ali é bom. Primeiro já foi, irmão. Desde ali. É, irmão. Olha o último. O último agora. Vamos lá. Último. Vamos lá. Mais um. Mais um. Petit! Boa! Ô, cara. Uma luz aqui de novo. Caramba, hein? Petit Moreno, é. Cadê o IFC? Tá aqui já, ó. Tá aí, pessoal. Edição Intimator. Vou comprar essa aqui, tá? Pra avisar vocês. Só pra avisar. Vamos voltar pra gameplay. Vocês sabem dizer, pessoal, se... Vocês sabem dizer rapidão aqui se essa versão vai ter FIFAPOINT ou não vai ter mais. Vai ter ou não vai ter FIFAPOINT mais? Vai ter? Eu posso comprar tranquilo? Vamos lá. Mais um. Bora! Caramba, tá bom demais o meu Zycon hoje, cara. O grande Ximai Cão. Ximai Cão. Ximai Cão, cara. Só veio o top, ó. Petit Moreno. Ximai Cão. Desde ali. E agora, pra fechar com chave de ouro, ele, Cruyff ou Ronaldo. Ronaldo pode vir aqui? Vamos lá. Foi! Ah, mas o... O Ferdinand é bom. O Ferdinand é bom zagueiro. Não vou usar mais, mas é bom. É bom. Tá ótimo. Vamos pra gameplay. Vamos. Vamos pro mata-mata, que daqui a pouco tem copas de streamer. Eu preciso treinar. Eu vou botar o Petit no time. E o Ximai Cão e o Desailly. O Ferdinand eu não vou botar no time, não. Vamos lá, rapidão. Deixa eu abrir esse pack aqui, ó. Tava pronto já faz tempo. Pacote garantia CG mata-mata, né? Um atleta do caminho até a glória. Tava feito faz tempo isso aqui. A gente, pra não perder o Demi, a gente fez offline. O Ferdinand. Holandês, zagueiro. Van Dijk? Não. É o The Light. É boa a cartinha, né? 96. Tá bom. The Light, não tô vendo ninguém usar ele, mas... É boa a carta. Eu não tô vendo ninguém usar essa carta. Mas é boa a carta, né, mano? Deixa eu ver quantos que vale. É, vale um preço salgado. 300 pau, cara. Tá bom The Light aí. Um comunicado antes aqui, pra vocês, rapidão. Rapidão. A Copa dos Streamers, é... Eu vou soltar um negócio pra vocês agora. Espero que vocês entendam, beleza, cara? A Copa dos Streamers tem Coringas. Coringas. Tá? Charcão. Achou de benefício próprio. O Futebol Real aceita uma entregada. Na onde? No mata-mata. WL é zero. A fase de grupos... A fase de grupos... Da Copa dos Streamers... Libera um Coringa pra jogar na minha conta. Eu, Shark Macedo... Tenho dois jogos hoje. Contra o FIFA Andrade. E eu posso usar o Coringa... Em um jogo apenas. Então, Shark Macedo... Vai usar o Coringa da Copa dos Streamers... Eu vou acionar o coach... Que é esse grande cara aqui. O WH Alves... Que vai jogar o primeiro jogo da Copa dos Streamers... Para o Sharkão. Ele vai jogar pra mim. Tá? Eu vou só assistir. Pro segundo jogo... Pro segundo jogo... Com o FIFA Andrade... Eu vou jogar. Beleza? Eu vou jogar. Primeiro coach joga... Eu usando o Coringa. O segundo eu jogo. Esse é o meu coach aqui, pessoal. Esse homem bonito aqui... Aqui... O que é isso, cara? Ó, esse é o meu coach. Olha que bonito que ele é, pessoal. Esse é o meu coach. Ó. Tá? Na tela pra vocês aí. Ele com o laizão também aqui. Esse é o meu coach. Então, o Sharkão vai usar ele... Não. Eu vou usar ele na Copa dos Streamers. Pode usar. Qual o problema? Vamos jogar, pessoal. Fala, seu careca encardido. Beleza? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô contratando a mesma jovem três vezes na semana. Isso daí é caracterizado como vínculo empregatício? Ou união estável? Cara, ela pode... Ela pode ter o que você tem. Tá? É quase uma união estável isso aí. Você sai com ela três vezes na semana. É quase uma união estável. Ela pode ter dito as suas coisas. Vamos lá, pessoal. Ô, Chinelão, eu não acredito que tu vai fazer isso com a gente, não, Chinelão. Tu vai mandar outro cara jogar pra Chinelão. Não é possível. Ô, o futebol real sangra agora, tá? Tu não vai ter coragem de fazer isso, não. Se tu fizer isso, o futebol real acabou pra mim. Acabou. Não tem mais futebol real. Não tem mais credibilidade nenhuma. Cala a boca, irmão. Cara, é Copa dos Streamers, cara. Pode usar o coach. Pode usar o Coringa, cara. Eu vou mandar o coach jogar pra ti. É igual uma entregada, cara. Como IFC player, tá? Se tu fizer isso, tu é um bosta, tu é um merda. Cara, isso aí pode usar coach, cara. É como IFC player falando isso. Eu não aceito uma entregada. A equipe não joga pra mim pra pegar uma entregada, às vezes? É a mesma coisa, cara. Não muda nada, irmão. Vai que cê é chato, pessoal. Cês são um bando de chatos, mano. Se nós não pegarmos esses três pontos aí, adeus, Copa dos Streamers, cara. Se não quer ver o Chacão nas oitavas de final, amassando o Peu. Amassando o tio Pedro. Cês não querem ver? Ó o Gonzalez. Caramba, jogar muito, hein, pessoal? Não pode usar contra o Boldão, cara. O Boldão é cabeça de chave, cara. Pera aí, cara. Olha aí, cara. Tomei o gol pro Chacão, cara. O dia do Chacão mandou sete reais. Shark e Burra o Boldão, que não pode usar a Coringa por ser cabeça de chave. Não você. Shark e Burra o Boldão, que não pode usar a Coringa por ser cabeça de chave. Não você. Shark e Burra o Boldão, que não pode usar a Coringa por ser cabeça de chave. Mas vamos lá, vamos pensar aqui rapidinho, apertar o starter. Ó, mas pensa comigo, é mais fácil. Esse coach meu aí, eu acho que ele não vai ganhar do Leobold. Não tô tirando o meu coach, não. Mas eu acho que ele não vai ganhar do Leobold. É mais fácil eu jogar ele com o FIFA Andrade, que também é um bom jogador. Mas ele pode ganhar, cara. Entendeu, cara? Não, tô falando a verdade, cara. O Leobold é foda, cara. Eu não vi o cara chegando, cara. O cara me atrapalhou ali, cara. Aí, cara. Ô, pessoal, o cara é ruim. Olha a dificuldade que eu tenho com esses caras, mano. Pelo amor de Deus, cara. Eu não vi o cara chegando na lateral. Olha, o cara tem um ralão de ouro, mano. Ó, deixa eu falar rapidinho aqui sobre o coach. Eu prometi em live que eu nunca usaria, que eu nunca faria coach. Que a minha gameplay evolui em live. Eu nunca faria coach. Eu falei, faria coach. Nunca faria coach. Tanto que o coach que eu aceitei da Copa dos Extremos, que tem que aceitar. Eu falei pro cara, ó. Se você falar pra usar pressão, eu vou falar na live, ó. Né, não uso. Vocês viram eu falando pra ele, ó. Não vou usar. Não uso. Coisa que o futebol real não usa, não uso. Ele sabe disso. Você viu na live isso aí. Então, eu não usei o coach pra me beneficiar. Ele me treinou. Tá? E eu usar o coach na Copa dos Extremos é a carta coringa. Pode usar. E outra coisa, cara. Tá? Outra coisa. O coach vai jogar. É como se fosse uma entregada no mata-mata. Se esse cara aqui, ó. O Catania entregar pro Charcão. Pode. Uma entregada pode. É a mesma coisa. Não mudou nada. Futebol real é jogabilidade. Tem algumas regras. Claro. Mas a do coach. A do coach encaixa certinho. É só vocês analisarem. Oi, eu sou o Abi. Tó. Lã. E com acento agudo eu sou o Zobo Nevo ou na pichina. Vou ou de Bo Nevo ou na depilagem. Agora você vai apanhar, cara. Vou ou de Bo Nevo ou PR Madero. Vou ou de Bo Nevo ou Pro Mercado. Chupa, cara. Vou ou de Bo Nevo ou Fazer Live de Menu. Perder pra você não. Você é ruim, cara. Vou ou de Bo Nevo ou Beijão Pelebinó. Cara, desde que eu faço live que eu criei o futebol real, cara. É toda vez, cara. É que querem queimar o futebol real. Querem apagar o futebol real. Querem inventar regras que eu inventei. Querem me fuder. Vocês fazem tudo e vocês vão me provocar, cara. Vou ou de Bo Nevo ou Cagar. Digite 6. Se você... Digite 7. Se você... 9. Nossa, cara. Eu marquei o cara. Pelo amor de Deus. Eu botei o boneco na frente, cara. Você vai fazer contra o problema do mérito. 99. É a essência do futebol real. Ele vai jogar agora. Se ele ganhar de 10 a 0, ele tira 10 gols de saldo que você tomou ontem. E se você empatar o próximo jogo, você pode ficar ficar com 3x. Valeu, Dani, pelos 3 meses. Não, mas se é a vitória dele, não o teu empate. Então você vai. Claro, mas é igual mata-mata, pode uma entregada, cara. Acabou. O jogo com a Copa dos Streamers é... Que hora que é? É 7 horas. Exatamente, cara. Vai, Ronaldinho. Chupa, irmão. Chupa. Chupa. É o Vitola. É sim. É o Chila. É sim. É o vagabundo. Não trabalha, não. Acorda meio dia e não levanta do colchão. Só come e caga. Faz a bebão de empregada. Bela. De qualquer jeito ainda aceita empregada. Seu vagabundo. Você se libera. O cara, viaja, cara. Acorda meio dia e não levanta do colchão. Só come e caga. Faz a bebão de empregada. Ainda a live. De qualquer jeito ainda aceita empregada. Olha esse jogo. Bola pro mato. Quem acha que o Chupão tem que parar de jogar FIFA e virar servente de pedeiro? Digita 1. Charcão, é para o seu bem. Valeu pela oportunidade. Cara, eu trabalhei servente de pedeiro de boa, cara. Aqui do lado do meu patente. Tá construindo um negócio aqui. Eu vi esse cara trabalhando ali, mano. Eu acho da hora, cara. Nossa, é bem estranho mesmo, cara. Vou mandar uma mensagem pra esse cara aqui, velho. Pra ver se ele realmente é... Vai que bot não é, né? E ele não vai fazer isso. Nossa, pra que eu tô jogando... Squad Battle Amador, cara? Tá muito fácil, cara. Olha isso aí, cara. Deixa eu mandar uma mensagem pro cara aqui, mano. É possível, cara. Ator de merda mandou 7 reais e 1 centavo. Ontem descobrimos que você é realmente ator e mercenário. No FIFA 22, você tinha 750 vitórias e 550 derrotas. E agora só perde pra ter grana. Não tem disso aí que tem a ver uma coisa com a outra, cara. Tá falando bobeira, hein, cara? E aí, Shark? Tá falando bobrinha, hein? Fiquei sabendo que os caras fizeram uma música pra você aí. Pra estreia da Copa dos Streamers. Não sei se você ouviu já. Vamos ver. E aí, irmão! Obrigado, cara. Aí sim, hein? Resenha, hein? Só tem que engrossar um pouco essa voz, mano. Pra esse boy de... Tem que tomar mais leite, cara. Tomar mais ovos, né? Ô, Sharkão, é o seguinte, irmão. Já que você vai fazer essa indecência de colocar outro pra jogar na sua conta... Ah, e outra coisa, Sharkão. Lembrando que quando você pegar caçador ou conta de cliente na WL, você não fica nervosinho, cara. A Copa agora é. Não fica nervosinho, não. Porque hoje você vai ser cliente do seu coach. E outra coisa. Tem o mínimo de decência, Sharkão. E pede pra ele colocar alguma coisa de futebol real, então. Não dá chapada de fora da área e trivelo. Pelo menos isso. Seu indecência... Tá falando aí, cara? Deixa o coach jogar o futebol dele, cara. Olha o que eu ganhei, pessoal. O cara mandou pra mim. Eu mostrei pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui, rapidão. Vou botar uma câmera grande aí, pra vocês verem. Tudo certo com a live aí, Mods? É, legal, né? E também, ó. O bonezinho da Shark Macedo. É, Lucky. É, deu-me, irmão. Coach, tá preparado pra ganhar a primeira pra mim? Tô preparado, irmão. Tô pronto. Vamos pra cima. Dá um salve pro chat aí, coach. Salve, chat. Boa noite a todos. Vambora. Aí, pessoal, como a regra aí permite, Chacão vai utilizar a carta coringa em dois jogos contra o FIFA Andrade agora. Dois jogos. Chacão pode usar o coach pra jogar um jogo pra mim. Ele vai jogar esse jogo pra mim. E o segundo jogo, o de volta, é eu que vou assumir o controle, eu que vou jogar. O coach vai assumir o meu controle, quer dizer, não, vai assumir o meu controle pra jogar. Não, ele vai assumir o meu controle pra jogar a primeira partida. Beleza, cara? É ou não é, coach? Fala aí. Ah, então. Vou jogar no meu controle, você joga no seu. Nada de um pegar no joystick do outro, nada disso. Mas esse tá aí mesmo. Jogar o primeiro, você joga o segundo. Tá, e já resolveu com o FIFA Andrade lá? Como é que é? Não esteja drogado, nem bebado igual. Ele acabou de aceitar aqui o pedido de amizade. É, coach. Você tá com a pára aí pra mandar pra mim, pra me transmitir o jogo? Fala aí, banharrou, Jogar. Eu não sei se você veio pra pára aí, Jogar. Só um minutinho, coach. Tô vendo que vai continuar hoje a Copa dos Streamers, né? Vai, eu vou fazer três pontos agora. Rapaz, esse coach aí, ele vai ter sentido o trabalho, viu? Puta que pariu. Acho que nem todos os coaches do mundo aí. Pode colocar até o Pablo Marçal nessa aí. Nem ele é capaz de... Tamanha burrice. Ensinar um animal desse aí. Puta que pariu. Mas vamos lá, né? Tô aqui, torcendo. Como sempre, pro seu fracasso. Sai fora. Ô, coach, quando eu pergunto pra você? O cara tá viajando aqui, coach. Ô, coach. Me questionaram... Ô, cala a boca, cara. Não é você não, coach. É pra calar a boca o cara lá, velho. É o que eu falo cala... É, tranquilo, tranquilo. Ô, coach, me questionaram aqui que eu... Por que que eu não tô usando você contra o Léo Bold? Ah, assim, que eu desmereci você. Não é isso, coach. Vai vendo. Você já enfrentou o Léo Bold, coach? Já enfrentou o Léo Bold? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Não sei dizer, não sei dizer. Joga, sei lá, uma 5WL, 6WL. Não, não, não. Não sei. Não sei se eu já enfrentei ele. Ah, não sabe se enfrentou ele. Não sei se eu já enfrentei ele, Terão. É o que acontece. Aí o pessoal falou assim, ah, por que você não usa o coach contra o Léo Bold e tal? Eu falei assim, galera, por que que eu vou usar contra o Léo Bold? Porque vai que o coach meu pode perder pro Léo Bold, porque o Léo Bold também é um pró. Ele é um profissional, entendeu, do jogo. Ele é coach também, né? Então eu prefiro usar contra o FIFA Andrade, que é um bom jogador. Se não me engano, pega ali 14, 16, é um bom jogador. Mas eu falei, ah, deixar o coach tentar com o FIFA Andrade, o coach não é obrigado a ganhar, viu? Ele perdeu o jogo aqui. O Chacão tá tranquilo. Beleza? Tá tranquilo. Não, tranquilo. Aí acontece. E o FIFA Andrade também joga bem. O FIFA Andrade também joga bem. Joga bem, joga bem, joga bem. Aí acontece. Aqui no que eu te falei, o seu grupo ficou forte, pô. O seu grupo ficou forte. É, então. Por isso que eu tô usando o coach, pessoal. É uma entregada só, vale. E aí, o meu coach aqui, o H. Alves, ele... Por que eu não usei contra o Leobold? Por causa de pra medir força com o Leobold, cara. Dois caras de pica grande, não compensa, cara. Mais fácil usar meu coach com o cara com... Não tô falando com outra pica pequena. Com outra pica pequena. É isso? É, é isso. Então eu vou usar um cara bom contra o cara mais ou menos. Esse chat maravilhoso. Entendi, entendi. Boa noite, Bitola. Boa noite, coach. Bitola, comemore seus três pontos. Vai ser os únicos três pontos que você vai ganhar nessa Copa dos Streamers. Você tá aí com o rei na barriga. Sua barriga já tá grande. Aí você engoliu uma melancia. Porque ganhou de dois caras que, pô, instalou o jogo ontem. Bitola, seja humilde. Entendeu? A soberba procede à queda. Não tem soberba nenhuma aqui, cara. É a regra do campeonato, cara. Não tem essa, cara. Eu tô usando a carta coringa, cara. Tá? A carta coringa tá aí, irmão. Tá? Tô usando a carta coringa, velho. E é isso. Vamos lá. Vou usar o coach. Coach, vamos lá. Hoje, no seu ouvido, vai ser eu, coach. Vamos pro pau, cara. Vamos pro pau, André. Vamos lá. Só antes de começar a partida, eu queria mandar um salve aqui pra rapaziada do Piores do FIFA aí, que todo mundo é meu amigo, todo mundo te acompanha. É nóis, cara. Só pra eles aqui. Vamos embora. Qual que é o nome lá? Qual que é o nome? Piores do FIFA. Piores? Ah, rapaziada. Piores do FIFA. Abraço aí, irmão, pra vocês, seus punheteiros. É nóis, irmão. Vamos lá. Tá tudo certinho. A voz do coach tá boa. O volume tá bom. Vamos lá. Tu é frouxo. Pra quem é frouxo aqui, irmão? Uma entregada vale. Coringa também vale, cara. Vocês são chatos pra caramba, cara. Cuida a vida de vocês, cara. Pô, deixa o coach jogar aí, cara. Vamos torcer. Vamos lá, coach. Pera aí, pessoal. Rapidão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caramba, cara. Ótimo. O que é isso, cara? Vamos lá, vitolinha, ó. Não, meio dia não, cara. Coach, qual que é o seu uniforme, coach? De qualquer jeito ainda aceita entregada. Seu vagabundo, vê se libera o rato, o felp, o zumbantraque, o leidaro, o curupira e os moleques. Vamos, coach. Agora, meio dia e não levanta do colchão. Só come e caga. Faz a bebão de empregada. Que isso, cara? Que empregada, velho. Ô, coach, você é o de azul? Isso. Vitola, você poderia dar coach, cara. Ah, tá, beleza. Você aí tá tendo a experiência com o nosso querido H. Alves aí. Você poderia virar um coach. Coach dos fracassados. Como não pegar as 16 vitórias? Cala a boca, cara. Fala bota aí, cara. Carta coringa, velho. Meus filhos vão ter meus netos, meus netos vão ter meus bisnetos, meus netos vão ter meus tataras netos. E você não vai lançar seu livro com as 16 vitórias. Porque sua gameplay é fracassada. É um lixo. Que fracassado, irmão? Você deu de um cara sem dedo, dois, e tá comemorando. Em busca das quatro. Vitola, sua gameplay não evolui. Entendeu? Você é um bosta. Você viaja, cara. Chat, quem concorda? Digita um aí pro Vitola. Vocês são chatos pra caramba, cara. O coach vai mutar pra mutar. Depois você libera aí, cara. Vocês são chatos, irmão. A carta coringa tá pra usar aí, cara. Relaxa, relaxa. Do jeito que é, cara. Vocês vão torcer contra aí. Acabar de o coach perder, cara. Vai lá, coach. Pra cima. Sem dó, coach. Não tem dó não, coach. Vai pra cima, cara. Vai pra dentro dele. Fica com dó dele, não. Amassa ele. Deixa o coach usar. Eu tenho que usar o coach, cara. É regra do futebol real, não. É regra do bagulho aí, cara. Olha o primeiro saindo. Caramba, esse coach joga demais, cara. Vamos! Olha o coach! Já meteu o primeiro, irmão! Três pontinhos pro Chacão. Tá chegando, irmão. Tá chegando os três pontinhos. Vamos! Vamos pro pau, meus queridos. Vamos lá, irmão. Olha, o segundo jogo, pessoal. Eu vou buscar pelo menos um empate, tá? Talvez dê pra buscar até a vitória, cara. Tô vendo que o Fipandrade é um bom jogador. Mas não tá muito longe do Chacão, não. Eu tô vendo a legame play do Fipandrade ali. Ela é... É... Eu acho que dá pra buscar alguma coisa aí, cara. Bora, que vergonha, pessoal. É a regra do campeonato, cara. Vocês são chatos, irmão. É a regra do campeonato. Coringa? Eu tô usando Coringa, mano. Tô usando Coringa, velho. Eu poderia muito bem, ó, colocar alguém pra jogar pra mim, WS, e não ia nem perceber. O Chacão é honesto, cara. A regra do campeonato, Coringa. Fala com o Parazin lá. O Parazin que inventou essa regra aí, cara. E aí, Boquinha, beleza? Ô, mano, você não tem vergonha, não, cara. Primeiro, você jogou o Gorosellia no colchão pra reclamar na loja e pegar um outro melhor no lugar. Agora você vem com essa palhaçada de colocar o coach pra jogar no seu lugar, mano. Cara, você imagina o Panamá na Copa do Mundo? Bora. Em um jogo, decidi colocar a Espanha pra jogar no lugar deles, enquanto eles ficam na janela vendo os pedreiros gostosos. Você acha que isso tá certo, cara? Que que é isso aí, cara? Tá falando, irmão. O que que é isso, Boquinha? Você tá indo de mal, pior mesmo. Para de falar bobeira, cara. Ô, coach, eu te pedi uma coisa, eu sei que eu não tô abusando de você. Cala a boca, cala a boca, mandou 7 reais e 77 centavos. Cala a boca e deixa o cara jogar, seu ator. Eu vou jogar o segundo jogo, cara. Tá legal o jogo aí, né, pessoal? Pra vocês verem aí, né? Ô, coach, se você conseguir fazer 10 gols, vai me ajudar. Cara, 10 gols, só isso? Só 10? Quanto que eu tomei no... Cala, 10 gols é foda, hein? 10 gols é foda, hein? Você deveria ter vergonha de comemorar isso, Wachat. Colocando Wachat pra você. É vergonhoso o seu lixo. Cara, o coach é do campeonato, cara. Vocês são chatos, pessoal. Pelo amor de Deus, cara. Dá licença, cara. Pode usar. Olha aí, ó. Não usaram o coach contra o P hoje? Cala a sua boca, mandou 7 reais e 2 centavos. Você tá querendo ensinar o coach a isso mesmo? Cala a sua boca, velho, horrível. E você ainda fica feliz com o coach usando bug e pressão, seu merda? Não, o coach tá jogando o futebol dele igual a equipe Tiago Macedo, cara. Hum, também. Calma, coach, calma, coach. Calma, calma. Eu calmo, eu calmo. Ô, Charcão. Cara, você já pegou um coach, cara, pro cara jogar, cara. Para de ficar falando pro cara fazer as coisas, cara. Imagina se ele for nas tuas ideias e vai tomar sapeco? Se tá louco, deixa o cara jogar aí outra coisa, Charcão. Agora que eu me liguei, cara. O cara tá jogando pro time dele e você não tá pagando pro cara ainda. Meu Deus do céu, Charcão. Cada vez fica mais vergonhoso, cara. E você tá comemorando ainda. Tá feliz, né? Seu clienteiro. Não, é que o time dele, cara. O time dele, ele não jogou com o meu time porque tem muita conta de cliente lá, né, mano? Aí não dá pra ele colocar, não dá pra eu colocar minha conta lá, velho. É isso, pessoal. Ô, pessoal. Ó, não deixei meu saco, não, tá? Eu tô feliz aqui, tá ganhando o coach aqui. Cara, presta atenção. Deixa eu ser feliz, cara. Porra, mano. Ô, da bigode. Cara, deixa o coach jogar, cara. É regra do campeonato. É igual mata-mata. Uma entregada pode. Não é oitava de final, hein? Não é quarta de final, não é final? Ô, cara. Ô, vamos lá. Ô, coachzão. Mais uma pra nós aí, pra nós dar uma erra. Tá, irmão. Vou tentar, vou tentar. O Boquinha está feliz assim porque é a primeira vez em oito meses que ele transmite uma vitória importante. Vai ver os pedreiros gostosos. Cala a boca, velho. Pedreiro trabalha até cinco horas, cara. Por que eu abro live depois, cara? Copa manchada. Vergonha. O que VC tá fazendo? Vergonha. Eu era seu fã. Não sou mais homem sem palavra. P*** você então, cara. Vai pra p*** você, cara. Boa, coach. Falta mais sete só. É. Por causa do... Só mais sete, né? Eu vou entrar com processo de nome, porque você... Sai fora. Não sai com puta, não, pô. Caralho. E deslouco, treze, deu sub. Aí você vai e não me paga depois. Então, assim, se você não me pagar, você vai se obrigar às consequências, seu merdinha do caralho. E para de pedir pra você jogar e seja homem e comece a jogar você de verdade, seu comédia do caralho. Eu vi sua reação, hein? Gordo. Ô, coach, impossível. Eu ia xingar você pra caramba, velho. Porque eu sou contra bugs, né, cara? Mas, assim, é você que tá jogando. Não é eu, pessoal. É ele. Não é eu. Não é eu. Minha mão tá aqui. Minha mão está aqui. Tá? É a mão do coach que tá lá. A minha, a minha está aqui. Ô, é me... Ô, louco, coach, mais um. Cinco a zero. Ô, mod. Ô, mod, fixa aí. Quem já usou o coach no campeonato? O Coringa. Quem usou a carta Coringa pra usar o coach? Quem colocou aí? Cala, a boca mandou sete reais. Tô falando aí, ô, pala. O cara tentando sem concentrar. E vó, sinal, para de falar por dois segundos. King Negreiros mandou sem biches. Dez gols. É dez gols mesmo, cara. Obrigado, King. Próximo jogo. É, próximo jogo o Chacão vai ganhar, cara. Ô, co, tomou gol, velho. Pô, aí é foda, hein, cara. Aí, ó. Aí você quebrou meu saldo, cara. Entendi, entendi. Ô, Charkão, tá me ouvindo? Já era, ó. Ganhamos, pessoal. Agora é eu que vou jogar o próximo jogo, cara. Tá me ouvindo, Charkão? Tô ouvindo, tô ouvindo. Pode falar aí, tô ouvindo. Tem um pessoal aqui me pedindo para piorar o seu saldo, irmão. Vou ter que fazer, mano. Não, faz isso não. Tá louco, velho? Ô, louco. É ruim, mano? Faz isso não, velho. Ó, Charkão, agora é você, hein, mano? Tem jeito. Boa, agora é eu, pessoal. Agora é eu, agora é eu. Agora é você. Bora lá. Agora você vai... Ó, agora ele vai atuar como coach, pessoal. Ó, ganhamos. Ô, Parazin. Por favor, já marca três pontos lá e quatro de gol de saldo aí, cara. É, eu vou de vermelho mesmo, que é da Espanha, para dar uma pressão no homem lá. Vamos lá, pessoal. Espanha é o quê, Charkão? O que é Espanha? O que é Espanha, que você falou? Campeã? Campeã mundial, não é? Não, campeã é Eurocopa, Eurocopa, Eurocopa. Vamos para o palco, querido. Começa agora. Maldrade, olha lá. Ó, o cara é tóxico, hein? Ó o time do cara, velho. Você é louco, velho. Vamos lá, Charkão. Muito toque de bola. Vamos lá, vamos lá. Sem passe fraco, Charkão. Só passe forte. Nada de passe fraco. Passe forte. Só passe com R1x, beleza, irmão. Perfeito, vamos lá. Já vou assustar o coach aqui, vou dar uma pedaladinha nele aqui já. Vamos jogar com a... Pera aí. Ele está usando pressão, já vi. Boa. Charkão já pedalou, já botou medo. Não, pera aí, ele pegou a bola, cara. Volta, volta, fecha, fecha, sem tentar tomar bola, calma. Calma, calma. Lembrando que o empate é excelente, Charkão. O empate é nóis. O empate é nóis. Fecha o meio, fecha o meio. Fecha o meio. Fecha o meio. Boa. Travei, 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 travei ele ali. De novo, mesma coisa, mesma coisa. Fecha o meio, não deixa vir. Boa, calma. Isso, é nóis. Calma. Olha, ele vem dando bote, já é boteiro. Isso, ele está na pressão, então. Está na pressão, estou ligado. Opa, vamos. Driba ele. Isso. Isso, só no meio. Manda o lateral passar, Charkão. Isso, ele vai tomar agora, ele vai tomar agora. Ele vai tomar agora. Então vamos, vamos, Charkão, vamos. Ai, cara. Ai, valeu, valeu. Calma, calma, fecha a marcação. Não tenta tomar bola, só marca. Calma. Só fica olhando ele, né? Isso. Relaxa, deixa ali vim. Vai fechando o meio, ele tem que trazer a bola para o meio. Vai fechando, fecha os atacantes dele. Os atacantes, Charkão, os atacantes. Calma, calma, calma. Aqui é futebol real, não dá bote não, cara. Rouba a bola. É isso, é isso. Manda o lateral passar, Charkão. Não esquece o que eu falei. Aí ele tomou a bola. Como é que ele tomou a bola ali, cara? Está dando pressão, cara. Marca, marca, marca. Calma, calma, calma. Isso, Charkão, calma. Vamos lá. Para aquele elástico para dar aquela... Isso. Isso, Charkão. Assusta ele, pô. Assusta ele. É que eu dou o elástico para mudar a direção, né, cara? Entendi. Ronaldinho passando, Ronaldinho passando. Beleza. Calma. Manda o lateral passar, Charkão. Usa os laterais. Ah, eu pedalei errado, cara. Pedalei para dentro dele, cara. Lembra que eu falei na última rodada, Charkão? O jogo é mais fácil pela lateral. Pela lateral. Ah, se o lateral, né? Cuidado, não tira zagueiro. Não tira zagueiro. Calma. Estou calmo, estou calmo, estou calmo. Ele está usando o vovó trabalhado, cara. Tá bom, tá bom. Valeu, Pedro. Primeiro centro do Charkão, irmão. Valeu, Vitimilique, pelos cinco meses, irmão. Valeu, Moisés Killer, pelos três meses, cara. Bora, bora, Charkão. Só um gol. Está tranquilo. Vamos embora. Manda os laterais passar, Charkão. Manda eles embora. É com o L em 11. Se você não sabe, é com o L em 11. Tá bom? É que está fora saída a pressão dele aqui, mano. É, então. Por isso que tem que mandar o lateral passar, para obrigar ele a marcar, entendeu? Ah, eu tentei a jogada ali, ó. Vai. Olha, ele tomou a bola, cara. Cala a boca ali, cara. Não é você não, coach. É o cara do Live Pix aqui. Eu sei, eu sei. Marca, marca, Charkão. O cara passando ali, ó. Isso, é nóis, é nóis. Espera aí, cara. Charkão, vai até a linha de fundo. Vai até a linha de fundo. Tá driblando muito antes para o meio. Isso. Tá, tô indo a linha de fundo. Aí, o que eu ia dar lá, a croqueta não deu, cara. Não, não. Charkão, sem drible ainda na lógica. Não, não. Espera aí, coxa de esquerda. Bora, bora. Pode falar, coach. Pode falar, coach. Fala com o mais alto, coach. Fala mais alto? É que tá o cara mandando o Live Pix na minha orelha aqui, cara. Pera aí. Só faz o dobop, Vandrade, cara. É só o dobop, cara. Ó, cuidado aí com o escanteio. Escanteio, escanteio. Vai cruzar o Org Roche. Aí, vai cruzar o cara. Olha que bugador, cara. Pensa atenção, Charkão. Esquece o Live Pix. É, eu não posso reclamar porque, cara, eu usei o coach para ligar contra ele, né, cara. Ele tá só bugando. Fez vovó bugado. Valeu, Marão. Obrigado, irmão. Beleza, beleza. Olha, só faz gol vovó, cara. Vai tomar o pulo, cara. Só faz gol vovó, cara. Só gol vovó que ele faz. Só gol vovó. Só gol vovó. Então, vamo lá, caralho. Espantar de jogar bem, pessoal. Joga aí. Pô, deixa o Live Pix, você pode trocar ideia comigo. Você manda mensagem de apoio. Você manda barulho, cara. Aí, depois, eu tiro. Você tem que encher no saco, cara. Entendeu, cara? Vocês não sabem brincar o bagulho, cara. Vocês não sabem brincar. Eu deixo pra vocês não interagir comigo. Vocês mandam saco aí, cara. Aí, depois, tira. Fica reclamando. Ah, tirou o Live Pix. Aumentou o Live Pix. Boa, vamo, sertão. Vamo. Atra aí, atra aí. Pera aí, tô ligando aqui, cara. Pera aí. Tô ligando? Como assim? É, o cara tá ligando o Live Pix. O telefone tocando. Pera aí, aperta aí, sertão. Não vamos tomar. Não vamos tomar. Eu já tô acostumado a jogar com isso aqui já, mano. Relaxa. Já tô acostumado a jogar com o barulho na orelha, cara. Eu aumentei o preço aqui, pessoal. Esse que estão mandando a mensagem agora é de anterior, cara. Não tem como tirar, cara. Pera um pouquinho aí, cara. Deixa eu desativar esse negócio aqui. Pera aí. Deixa eu terminar de jogar aqui, pessoal. Pra tomar menos gol possível, cara. Beleza, cara? Pra não tirar o saldo do coach, cara. Vamos aí. Não esquece que eu falei. Tabela com o lateral. Manda o lateral passar. Caramba, velho. Valeu, valeu, Charcão. Valeu, pô. Vamos jogar. Chutei muito forte, cara. Eu acho que eu apertei muito forte o quadrado ali, velho. Ah, então. Ah, eu tô tentando tá fora, pessoal. O Philandai joga muito bem, cara. Ele é um jogador, ele é assim, é um jogador calmo, né? Olha que merda, cara. Se fecha, se fecha, Charcão. Se fecha, se fecha. Não toma mais gol. Aí, ó. Tu bloca o manual feito por mim. Aí, não deu. Tomar banho, cara. Aí, ó. É, pessoal. Eu tentei, cara. Desculpa. Mas, assim, eu tô com três pontos, cara. Alguém dê a tabela do campeonato aí, pessoal? Calma aí, cara. Não. Alguém pesquisa lá, pessoal, se eu sou o terceiro melhor colocado de todos aí? Ou tem gente aí melhor que eu, cara? Os quatro primeiros, terceiros colocados, classifica. Eu tenho alguma chance, algum mod, por favor, vai lá. Dá uma olhadinha na tabela, por favor, mod. Bora, Charcão. Vamos fazer um gol, pô. Vamos fazer um gol pra gente ter mais saldo. Não tem como. O cara tá usando um gol de 100, cara. Ah, não. Aí, ó. Vamos, vamos, Charcão. Concentra. Não, calma aí. A puta que pariu, ué. Não acerta o gol, cara. Não sabe chutar no gol, Charcão. Mas não é, cara. Eu tô perdendo muito forte. Tô nervoso, cara. Tá nervoso? Aí não, aí não. Tá, mas... Aí, ele quer fazer gol de chapéu, né? Ele quer humilhar. Ele quer humilhar, né, cara? Oh, meu Deus. Qual que é a pergunta que você ia fazer do Cafu? Você lembra? Não, aí o Cafu vai pro ataque, aí não vai ficar aberto ao espaço? Não. Vai ter um jogador a menos lá. Mas aí, a gente ataca com mais facilidade, entendeu? Entendi. É igual o futebol real, Charcão. Os laterais também atacam. Não, eu tô ligado. Pô, é que eu não abro muito lateral ali pra não ficar mais... Mais um. Agora fodeu, mas... Pô, a gente começou bem, Charcão. Aí teve os live picks ali. Aí... Aí já era. É. A gente tava bem até o vinho acabar. Pera aí, coach. Pera aí, coach. Só me dá uma mensagem. Pera bem pela vitória aí, tá? Joga bem, tá? Eu usei o coach contra você, porque eu precisava dessa vitória. E o futebol real aceita uma entregada. Beleza? Deixa eu mandar outro pra ele aqui rapidinho. Pera aí. Você jogou bem, mereceu ganhar. Mas assim, eu acho que não precisava querer fazer gol pra humilhar e tal. Mas beleza, mano. Ganhou, mereceu. Tá? Não fica triste porque eu usei o coach contra você. Era a regra do campeonato. Beleza? Abraba do Charcão aí. Bom, pessoal. É isso aí, cara. A gente perdeu mais um jogo aqui. Mas estamos com três pontos no campeonato, cara. E pode dar a chance de classificar com os quatro melhores primeiros... É, tem que ter colocado, cara. É, não é, coach? Desculpa interromper você, coach. Pode falar aí. Não, nem lembro do que eu tava falando, Charcão. Não, pode falar, coach. Pode desabafar aí, cara. Não, eu tô de boa, Charcão. Como eu te falei, pra mim é uma honra estar aqui nessa live maravilhosa. Oi, pode falar? Não, mas aquele jogo que você fez vale três pontos, não vale? Vale três pontos. Não é a soma dos dois jogos, não, né? O meu com ele aqui, não, né? Não, não é ir de volta, se é o que você tá perguntando. É turno e retorno. Ah, tá. Turno e retorno, entendeu? Pode falar, coach. Desculpa aí. Não, então. Pra mim, pô, a honra estar aqui, mano. Isso aqui é muito bom, mano. Essa live aqui é muito boa. Mas você tá despedindo já, coach? É uma pena que a gente perde. Isso é uma pena. Coach, você tá se despedindo já, cara? A gente pode ter se classificar ainda, cara. Com a sua vitória, pô. Não, não tô. Estou me despedindo de hoje, né? Porque agora... Ah, tá. Acho que eu não vou ficar até o final, né? Vou encerrar a minha participação aqui. Estou me despedindo de hoje. E agora falta o Léo Bold, né, Charfão? E aí? É, amanhã é contra o Léo Bold, cara. Amanhã... Amanhã o bicho vai pegar. Amanhã é contra o Léozão Bold. Hoje a nossa chance de fazer o milagre lá vai ser fora, cara. Galerinha! Então fica assim, então. Amanhã a gente volta pra terminar o mata-mata. Enfrentar o Léo Bold, tá? Quem sabe amanhã é uma caganeira no Léo Bold. O Léo Bold dá uma diarreia nele lá. Ele não consegue jogar. Dá blue-up com o charcão. Vamos torcer pra que... Não algo ruim aconteça com o Léo Bold. Jamais. Mais que uma diarreia ali, né? Tá torcendo pra acontecer alguma coisa ruim com ele? Não, coisa ruim não, cara. Coisa ruim não. Não, o Léo Bold é amanhã. Acorde com as pregas soltas. Acorde com as pregas soltas. E aí, vai conseguir ganhar. Beleza? Galerinha, ó. Valeu pela live de hoje aí. Tamo junto. O charcão geralmente folga na quarta. Fizemos a live aí pra jogar o mata-mata. Jogar também o microfone. Caramba! Então, cara. Amanhã a gente volta aí, beleza? Amanhã a gente termina o mata-mata. E joga contra o Léo Bold. Beleza, cara? Valeu pela live aí. Coate, brigadão, irmão. Olha a mensagem. Ele mandou mensagem aqui, deixa eu ver. Quem mandou live pix aí na hora que tá pausado, eu rodo amanhã, beleza, cara? Vamos lá. Aí, charcão. Tamo junto, cara. Fiquei brabo com você, não, aí. Com a parada do coach, aí do campeonato, do jogo. Uma vitória pra cada. E quem sabe nos mata-mata a gente se encontra de novo aí, mano. Tamo junto, irmão. Obrigado, cara. Demorou. E se eu for pro mata-mata, eu vou usar o coach de novo, que pode usar depois da outra fase, você vai perder. Beleza? Galerinha, abraço pra vocês aí. E fui, irmão. Valeu, meus queridos. Falou, falou, falou. Love, love, Jogão. É nóis. Falou, falou. Tchau, tchau. É nóis. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri